O vídeo mostra o pula-pula montado em uma feira da capital. Olhando assim, parece de trabalhadores que alugam para a criançada se divertir. O que nem está autorizado ainda por conta da pandemia. Mas o brinquedo estava sob os cuidados deste casal. Larissa Cristina Santos Franco Natil, de 38 anos, e Diego Natil de Souza Santos, 36 anos. Na verdade, não eram donos de nada que estava ali. Depois de toda essa repercussão do caso, do golpe, da contratação de brinquedos para falsas festas de aniversário, o casal de estelionatário foi descoberto. A polícia prendeu parte desse material dentro dessa carretinha. Tem dois pula-pulas, duas tendas, 12 cadeiras e três mesas. Tudo isso foi recuperado através do trabalho do 13º Batalhão da Polícia Militar, que rodou 15 feiras de Goiânia após ver as reportagens e também receber denúncia de pessoas que desconfiaram desse casal que sublocava os brinquedos na feira do setor Jardim Primavera. E através de uma denúncia anônima do disco de denúncia do tático do 13º Batalhão, as pessoas davam conta de que esse casal estava ali na feira do Jardim Primavera com esses brinquedos montados, alugando para crianças ali na feira livre do bairro. O que chamou a atenção por pessoas já experientes nesse ramo de atividade foi a falta de habilidade em montar os brinquedos ali na feira. E como já tinha essa imagem, já tinha essa situação no ar, as pessoas suspeitaram, mas a mulher estava um pouco diferente, que ela já havia pintado o cabelo. Nas primeiras imagens, era uma mulher loira e já havia pintado o cabelo. Os brinquedos mais caros, eles eram vendidos através de um conhecido site de compra e vendas da internet e os outros brinquedos, eles resolveram também ser empresários. E os três empresários que foram vítimas desse casal de estelionatários vieram aqui para a Central de Flagrantes para acompanhar a ocorrência e saber se algum material deles foi recuperado. O William, o Lucas e o seu Nelson, que agora, William, você que tem a empresa há 18 anos, que teve esse prejuízo diante de uma locação de brinquedos, como é que é saber que tudo isso estava sendo utilizado numa pracinha para outras crianças se divertirem e que tudo não passou de um golpe? É muito humilhante para a gente que trabalha honestamente, a pessoa vem e rouba e vai trabalhar, não dá nem para entender. Quase 6 mil, né, em prejuízo. E, igual o colega disse, é tão complicado hoje em dia, né, a gente ganhar uma grana, faça sol, faça chuva, estamos aí, né, trabalhando. Vai tomar quais cuidados para não acontecer isso de novo? Agora, eu acho que quando alugar, eu vou ficar monitorando a casa, né, da pessoa. É tão legal. Tchau, tchau.